Depois eles chamam a gente de comunicólogo e incompetentes. Tem uma turma aí que não gostou das nossas falácias sobre o Vila Nova, sobre a desistência da Série D, que foi um absurdo, que foi uma falta de força. Aí eles ficam nervosinhos e começam a chamar, mas não tem problema, nós somos comunicólogos mesmo. Setembro está aí, setembro está aí. E nós vamos falar também, bom falar, nós vamos falar da SAF, que apareceu na porta do Vila Nova e no pautar a SAF, o prefeito ficou bravo. SAF do Vila Nova, Bertão, BMG e CEDO Mineração, Lucas Callas, não quiseram, tá? Sabia, Bertão? Sabia, não.